Ih, carro é o caralho, que que é, Rádio Ford, vamos, vamos, mete bala, mete bala, time, vai! Piu, piu! Pô, mas os caras pegou pra me atropelar hoje, hein, viado? Leandro, piu, piu pra hoje! Cadê, cadê, cadê? Ó, os policiais, ali, 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 ó, derruba, só mata! Fala, galera, beleza, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui, galera, estamos de volta aqui no GTA 5 Online pra tá realizando mais uma missãozinha aqui do Motoclube, os periquitos, eu tô aqui com a rapaziada toda, cadê o grito de guerra? Piu, 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 piu! Fala, galera! Eu tô aqui com o Leandro, com o Lucas, com o Richard, com o Zumaque e com o Renatinho, manda um salve aí, pessoal! Salve! Salve a noite! Salve! Salve! Ó o periquito batendo a asa aqui, galera, se liga, se liga! Beleza, mano, já tá esse filé aqui, tá de boa! Hoje eu vou, galera, fazer as missões de Motoclube com a Rakushou aqui, bregui, entendeu? Rakushou bregui! Então, o que é isso, gente? É o Richard, é o Richard, tá no shield, tá no shield! Rakushou o quê? Ai, não, não dá pra ver, eu não falei nada, vamos embora lá pra fora, todo mundo, vamos sair da sede, vamos lá pro negócio do Motoclube! Ô, Richard, por que que você tá aí na minha garupa? Por que que você tá aí na minha garupa, Richard? Cadê sua moto? A você! Cadê tua moto? Ah, não sei não, cara! Chega lá fora, tu pede tua moto, hein! Você me convidou e aí eu larguei ela lá no chão, ó! No chão? Pede ela aí no menu de interação, Richard, ó! Tô aqui dando uma verificada se o Skype tá de bom! Skype, deixa eu marcar aqui, ó! A gente vai, é... Continuar, né, Leandro? A gente vai ter que roubar documentos hoje, galera! Porque da última vez, aquele capeta que tava na sessão não deixou a gente fazer nada, não! Hoje vai dar sucesso, hein! Não tem ninguém pra atrapalhar, pô! Sucesso! É eu, rapaz! Ah, mas assim não tem graça! Tem graça! A gente vai roubar! Convida o maluco que trollou a gente na outra lá! Como tá o nome dele? Você não sou nele, não? Eu sou o líder, eu sou o líder, eu sou o líder da formação! Vamos embora, periquitos! Piu, 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 piu! Calma aí, me espera aí! Tudo mundo sarrando o periquito rei, vai! Não, não, aí também não, nada a vergonha! Espera para mim, por favor! Não! Não! Eu não vou esperar por você, eu não vou esperar por você! Eu acho que você vai! O livro está na tela! E galera, agora a gente tem periquito em inglês! Agora a gente tem um periquito em inglês! Manda um salve para o poliglota! Cumprimento a galera aí, Renatinho, em inglês, tá ligado, periquito? Obrigado por vocês, hein! Gostaram esse vídeo, hein! Nossa senhora, eu entendi tudo, hein! O livro está na tela! Arrupeou, arrupeou! Tu tem canal também, Renatinho? Tempo! O link do canal do Renatinho, galera, vai estar aí na descrição, beleza? Ele vai começar a fazer vídeo em inglês! Of course! Lógico que eu vou fazer vídeo em inglês! Vou, vou! Vamos acelerar essa bodega! A gente vai ter que... Estandei, estandei! Todo vídeo vai estar no outro lado aqui nessa hora aqui, ó! Você vai tudo para sempre! Ali, né, na hora de virar! Caralho, Leandro! Tá calando! Alguais! Alguais! Legal que todo mundo... Alguais! Mas a culpa sempre cai em mim, né? Por que será? Porra! Eita, porra! Quase que eu atropelei um aqui! Beleza! Aqui, agora já... Aí, galera! Você já se ligou na máscara aí dos periquitos que a gente está usando! Periquitos não, né? Pera eu! Pera eu aí! Estaciona certo essa porra aqui, mano! Para com isso! Ei, ei, ei! Estaciona certo essa porra aí, mano! Vou botar a ordem nesse trem aqui, hein! Estaciona certo isso aí, mano! Aí! Estaciona certo isso aí, mano! Estaciona certo! Caraca! Aí, tá vendo, Hobbit? Vamos entrar, vamos entrar! Vamos entrar para começar as atividades! Foi para pegar um espacinho ali para manobrar ali, cara! Desculpa! Eita, caraca! Não! O pior é que eu entrei para dentro do bagulho! Nossa, Leandro! Tem 78 mil aqui de produtos! Esse povo está trabalhando mesmo, hein! A gente pode separar para comprar cinco motos aí! Aqui, Leandro! Aqui, tirando a foto aqui, velho! Que doideira, mano! Está pegando fogo! Eita, porra! Que bagunça do caralho! Chega aqui, Leandro! Aqui o cara tirando a foto! O cara tirando a foto da tiazona aqui! Aqui, Richard! Se liga dessa tiazona! Oh, não atrapalha aí, não, rapaz! O cara está trabalhando, ô vagabundo! Isso aí é que vai fazer a... Ô, tia! O que é que tu está fazendo aí, amigo? E a gordinha? Atende ela aí! É, atende ela! Atende a mo... Ah, tá atrapalhando a moça aí, ó, no documento falso! Aqui, ó, peraí! Deixa eu olhar aqui, galera! Que isso, careca! É funcionário, pô! Isso é funcionário! Aqui, ó! Para sair na foto, ó! Caralho! Olha essa pula aqui, cara! Vamos reabastecer! Roubar suprimentos, né, Leandro? A gente chega de comprar! Vamos... Tem certeza que deseja roubar suprimentos para o seu esquema? É claro! Se eu estou querendo, então bora! Ali é a tia zona ali, tio! É louco! Eu só acho que ela está fazendo um book ali, viu? Eita! Quem fez isso aqui, velho? Olha essa porra aqui! Quem foi? Ah, o Richard destruiu minha moça! Não fui eu, cara! Ah, tá maluco, pô! Foi louco! Foi louco! Foi louco! Ó, tá vendo, ó! O que você merece? Vou ter que pedir a chimera aqui, ó! Que isso! Dá um tapa! Peraí, já chamei a minha! Ô, Richard, mancada isso aí! Mancada, Richard! Mancada, velho! Ó, três motos tudo zoado! Peraí, Leandro! Espera aí pra ir todo mundo junto! Calma, eu tô pedindo uma moto aqui! Três motos! Ô, Richard, vai! Eu tô carona pra você, vai! Não, dá carona pra minha roupa! Ah, o suprimento... É... Vá até a área próxima da delegacia! Tá logo aqui, Leandro! Peraí, pô! Deixa todo mundo pegar as motos! Mota aí! Nossa, por que a minha moto saiu lá na outra rua? Que mentira, velho! Caraca, que moto legal essa, Leandro! Dá uma carona aí, vai! Ai! Não quis ir comigo, se fode aí agora! Trouxa, ninguém quer dar carona pra vocês! Fica aí! Fica aí! Para! Faz isso não, Lúcio! Fica aí! Não, acho que tá... Tá ali, ó! Esquerda! Pegou, Leandro! Ah, não! O Leandro da moto, Leandro tá lá na outra rua! A porra do mecânico vacilo! Você pediu pelo mecânico ou pelo motoclube? Pede pelo motoclube! Pelo motoclube! Foi pelo motoclube! O cara jogou com fogo na outra rua aqui, o Grubberk! Tá marcado aí? Bora! Tá marcado! Vou chamar até no grau aqui, rapaz! Aqui é um periquito alfa! Sou um periquito alfa! Piu, piu! Me espera aí, ó! Seus periquitos! Eu não sou periquito, eu sou poruja! Nossa! Espera, espera! Eu bati! Ai, ai, ai! Quem fez menção? Olha eu aqui, ó! Ai! O gás aqui! Quase que eu bati! Vai, 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 vai! Ah, eu queria tanto continuar com a minha rakushou, cara! Por que que eu rakushou? Sou eu que eu maquei esse seu aí, ou...? Ô, alguém ajuda aqui, porque eu não sou nenhum mestre! Não, não vai sozinho, não! Espera aí! Tá esperando! Que isso, gente! Consegue andar em linha reta, é incrível! É incrível! Não consegue, né? Não consegue andar em linha reta! Não consegue! Estamos chegando aqui já, galera! Ô, aí deu! Esse é o final do Moisés! Nossa! Vem de andar de moto! Aquele é, ó! Todos... Compra o ônibus, vai todo mundo dentro! Compartilharão mesmo o nível de procurado! Sim, o nível de procurado! Então, planilha! Ô, velho! Vamos fazer a parada certinha aqui, ó! Tá vendo? Qual é o plano? Não sei! Consiga o nível... Ah, a gente tem que seguir o nível de procurado! Não vai! Pode deixar que eu consiga! Não! Aqui, vai explodir as motos, Lucas! Sem sacanagem! Caraca, olha onde eu tô atirando! Aí, consegui já! Pronto, consegui! Beleza! Mantenha seu nível de procurado até que os suprimentos apareçam! Beleza! Então, bora... Bora... Bora largar... Bora largar as motos! Bora largar as motos! Chega aqui na dentro da delegacia! Vamos pra dentro da delegacia que é melhor pra gente segurar! Como que largar a moto, você é louco? Chega aqui, pô! A gente fica dentro desse círculo! Então, dentro do círculo aqui na delegacia é mais fácil pra gente! Nossa, eu perdi minha moto! Foda-se! Aqui a gente controla a delegacia, ó! Aqui, ó! Me dá cobertura aí, time! Eu tô dentro da delegacia! Vocês não estão dentro da delegacia! Entra no carro! Onde que é a delegacia? Onde que é o carro blindado aqui, ó? Onde que é o carro blindado aqui, ó? Que carro, rapaz! A gente é botoqueiro, né, André? Ih, carro é o caralho! Que que é a raci-porra! Não, mete bala! Mete bala, time! Vai! Piu-piu! Pô, mas os caras pegou pra me atropelar hoje, hein, viado! Leandro, piu-piu pra hoje! Cadê? 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 Ó, os policiais! Ali, 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 ó! Derruba! Só a maca! Caraca, velho! Tem que... Tem que... Polícia é o quê, rapaz? Polícia é o quê? É bodybuilder, porra! Porra! Ele tá seteando, caralho! Sai da frente aí, caralho! Sai da frente! Tem que manter o nível de procurada! Parece que a polícia tá cega! Porque a gente tá na frente dela e eles não sabem onde a gente tá! Essa é a tal da vesga! Olha o caos, galera! Olha o caos que se plantou aqui! O melhor do time aqui, galera, pra atirar nessas questões, é o rasga-boost! Aí, ó! O suprimento apareceu! Tá lá em cima! Tá lá em cima! Pega as motos! Pega as motos! Ó o rasga-boost! Mas cuidado, caralho! Eita! O suprimento tá na viatura, Richard! O quê? O suprimento está na viatura! Chega aí! Ó, meu Deus! Os suprimentos estão na viatura, hein! Meu Deus! Aqui é a moto da polícia que você nunca viu, Richard! Ah, matropelaram! Vou morrer! Aí! Matei! Matei! Peguei o suprimento! Peguei o suprimento! Pega! Pega! Vou pegar o outro! Vou pegar o outro! Pega, Bergui! Deixa eu pegar isso aí! Deixa eu pegar isso aí! Deixa eu pegar isso aí! Tem dois aqui, ó! Cuidado! Polícia em cima! Polícia em cima! Leva pra onde? A polícia! Meu Deus do céu, Bergui! Morre! Meu Deus do céu, Bergui! Nossa! Eu tô burro! Mentira, eu não tô entendendo! Vai, 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 vai! Vambora! 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 O suprimento é a porta? Tá morto? É! A morta da polícia! Bora, Luca! Aparecendo quando a polícia invadiu a biqueira! Pô, Luca! Chega aí! Me espera aí, Luca! Me espera aí! Vamos juntos! Me espera aí! Vamos morrer! Chega! Vamos juntos, pô! Eu morri! Vocês não mataram o policial ali, pô! E nada, rapaz! Nossa, você tá longe! Espera! Espera para mim! Tem polícia logo aqui na frente, cara! Pô, é só que eu, mano! A polícia aqui, ó! E nada, polícia! Aqui é os periguitos, rapaz! Vocês não pegam aqui, não! Vou fazer até um motovlog aqui agora, ó! Ó, louco! A polícia matou um NPC pra pegar o... É, galera! Estamos levando aqui essa carga de maconha! Nossa, a gente tem que despistar a polícia primeiro, Luca! Maconha? Me segue, Luca! Me segue! Eu já despistei já! Você tá sem nível de procurado? Sim! Vou levar lá a carga lá! Beleza! Eu tô sem nível de procurado! Se vocês quiserem, eu levo a outra! Não, eu vou ficar aqui! Porra, o periquito-chefe não faz nada, cara! Aê! Agora vai ter metade pra todo mundo, hein! Aí, agora eu posso levar os suprimentos! Pier! Aqui é periquito, porra! Véi, o único que não fez nada foi o Richard, velho! Pelo amor de Deus! Nossa, eu me diverti, tá pesado demais! Pô, nada a ver, cara! Tamos te defendendo lá! Verdade, galera! O Richard foi uma mãe periquita! Ah, o cara parou de tirar as fotos aqui, pô! Reabastecido! Dois de dois suprimentos entregues! Boa, garota! A moto dá um rolamento ali, que nem o Rasgabufo! Cadê? 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 Tudo preto! Já acabou a missão? Eu creio que sim! Tudo preto! Temos um segurança aqui! O Will Smith está ali, ó! Meio pelo menos de preto! Ó, agora a gente tem suprimentos aqui pra eles estarem trabalhando! Beleza! Temos 78 mil! Cadê a rapaziada toda que não tá aqui dentro? Chega aí! Eles estão fazendo ninho lá fora! Pera aí! Vamos de outro aqui então! Vamos pegar mais suprimentos! Pera aí! Entrar! É... Aqui, ó! Reabastecer! Roubar suprimentos! Tá já pra aqui fora, tio! Certeza! Pode ir, pode ir! Pode ir! Só Vral! Só Vral! Vral! Dá um mamamamamamainha! Que não vai é cortando de... Os caras do mototube estão perturbando aqui, mané! Ó, bó, 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 iê! Cadê minha moto? Que dá! Eu peguei uma moto de alguém aqui! Eu vou pegar a moto de alguém aqui, hein! Essa é sua, André! Essa é sua, André! Ó, cabe alguém aqui, ó! Cadê, André? Eu só vou pra pegar minha moto! Tá aqui atrás, ó! Traz o André aí! Alguém! Vem, Aleandro! Ah, não! Chega aqui, André! Tem um cara sem camisa aqui atrás de mim! Poxada, não sei, é que gostoso! Cara, eu vou ligar pra... É a minha moto? É o que? É a minha cadeira? Deixa eu ligar pra moto, Raul, isso aqui! Segura! Pode ir, Din, aí, Valhando! Pera aí, espera aí, não vai, não! Pera aí! Não vai, não vai, não! Pera aí! Deixa eu resgatar todas as minhas motos aqui! Ah, Valhando! Pesentei a polícia no grau! Cada que ela quer... Sequado! Aqui, André! Minha moto já chegou aqui! Vou só pegar minha moto aqui, galera! Ok, vai... Pera aí, pera aí! Quem tá explodindo isso aí? Sorri! Caraca! A moto do Renatinho tá esperando! Ah lá, ó! A gente tem que pegar os suprimentos, vambora! Para, Richard! A minha moto tava saindo fumaça de raiva! Caraco, show aqui! Dá pra fazer um motovlog, rapaz! Muito pica, Negri! Pera aí! Pera aí, eu! Pera aí, tio! Vem, Periquito! Esperando! Ô, Lucas, sei que esse piu-piu fica duro aí, não, hein, rapaz! Eita, o que é isso aqui? Intimid... Ó, não é pra matar! Não é pra matar! É só pra intimidar, tá? Só intimidar! Parou, maluco! Parou, maluco! Perdeu, perdeu! Parou, parou! Ah, não! Galva esse daqui, ó! Perdeu, maluco! O que tá acontecendo aqui? Ó! Não, não atira! Não atira! Não mata, não! Não mata, não, velho! Não foi eu! Não foi eu! Não foi eu! Vamos, maluco! Vamos, maluco! Eu fui dar uma tira! Maluco! Anda, 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 maluco! Tem polícia vindo? Cuidado, cuidado! Ah, não faz isso, não! Não mata o cara, não, Luca! Tá todo mundo atirando! Não! Não é pra acertar ele, não! É pra atirar no chão! Ah, eu tô atirando aqui perto dele, ó! Ah, velho! O cara vai morrer! Para de atirar! Para de atirar! Para de atirar! Fiquei, só! O cara tá ressuscitando! Vamos, maluco! Esse cara é o Robocop, velho! Ele já durou tanto dinheiro! Não, para aí, ó! Tá quase terminando! Pera aí, pode parar de atirar! Pode parar de atirar! Pode parar de atirar! Deixa que eu sou eu! Vai comer terra, vacilão! É, vacilão! Cadê o suprimento? Cadê o suprimento? Cadê o suprimento? Ali, ó! Eita, porra! Bora pegar o suprimento! Já apareceram lá no... Pera aí, pera aí! Dá carona aí, alguém! Dá carona aí, RD! Dá carona aí, na moral! Pera aí, eu vou marcar! Marquei, marquei! Essa aqui não cabe, não! Alguém busca... Alguém leva o Renatinho aí, ó! Deixa um suprimento! Deixa um suprimento pra me pegar! Pera aí, mulher! O Lucas tá de garota, Leandro? Para, Leandro! Vai falar que você não tá me escutando! Ah, Leandro aí tá assistindo! Let's go! Deixa eu ver se você sabe como conduzir! Deixa eu ir, mano! Essa pinganinha aqui tá nem fazendo um cosquinha aqui! Ai, ai! Ei, pera aí, pera aí, pera aí! Alguém na hora de explodir o suprimento explodiu a minha moto? Alguém, né? Não pega todos os suprimentos, não! Eu acho que essa pessoa se chama... Tem o sobrenome Rocks! Ha! Como você é engraçado! Ele tá lá embaixo, tá lá embaixo! Ah, ele tá fazendo sacanagem, velho! Ciro maninho! Ciro maninho deliciosos! Tô soltando gases! Alguais! Alguais! Cadê? Cadê a maconha? É ali embaixo! Macumba! É ali embaixo! Como é que eu dei isso aqui que eu não sei? Caraca! Cadê os vans? É as vans, é as vans! Ah! É as vans? Deixa eu levar um ali, ó! Eu vou pro lado aqui mesmo! Vai, vai, vai! Bora, bora! Deixa uma vã pra mim! Deixa uma vã pra mim! Vai, vai! A Riesenberg, deixa eu pegar uma aí na moral! Aí, ó! Vai alguém na minha moto! Vai alguém na minha moto! Ih, ó! Me pega aqui essa vã! Vai dar a moto! Vai alguém na minha moto aí! Tá moto! Que bonito! Tá moto! Tá moto! Tá moto! Tá moto! Tá moto! Ó gai! Ó gai! Ó gai! Vai, rir, 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 eu confio em tu! Eu, monto aqui, ó! Eu, monto aqui, ó! Não é outro fio não! Ah, essa moto tá ruim, né, Angra? É a minha, como assim? Ohol! Isso é mais legal! Dá pra fazer um carro vô. Essa moto aqui corre muito sem dinheiro. Ó, ó o drift que vai segurando. Já corta aquele caminho maroto. Vamo, 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 vamo. Ó, aqui nós já driftamos aqui de novo. Cara, chuta também. Eu não sabia dessa. Como faz pra chutar? Aprenda. Nossa. Gross. Seco, tá grosso, tá seco. Falou o cara aí que para o trem e mata os outros num passivo. Ó, essa daí foi pra sair no vídeo, esse drift em RD. Tava olhando pra trás. Para com isso daí, tio. Ô, louco meu. Para com isso daí, tio. Poxa, destruiu o meu ovo. Hoje a missão dos periquitos foi um sucesso. Eita, o maconheiro aqui. Uhul. Para de bater na moto aí, cara. Conseguiu, viu? Esse aqui ficou com um sério problema de andarzinha. Ué, aí depois... Dá pra vir rodar, batendo caminhão da casa do Bahia. O Leandro é muito perfeccionista. Não tem graça se não bater e maia outro lado. Ah, morre ali. A gente fez um misto quente ali, tá ligado? Eita, pera aí. Espere direito pra galera aí, Renatinho. Não. Não, é... Aí, ó. Chegamos, chegamos, Leandro. Chegamos, Leandro. Chegamos, Leandro. Chegamos, Leandro. Chegamos, Leandro. Abastecido aí. Vamos entrar, vamos entrar todo mundo lá dentro, lá dos periquitos. Essa missão aqui tá uma porra. A da polícia foi top, cara. Porra, Leandro. Estourou todas as motos aqui, o Leandro, viu? Eu só derrubei todo mundo das motos. Acertinha essa porra aí, viu? Opa, eu não morri. Ó, é muita gente jogando porra aqui. Aí, ó. Chegamos aqui, ó. Ó, nível 2 do comando, hein, tio. Segurando. Cadê a galera toda? Chega aí pra gente despedir. Tem como jogar granada aqui dentro. Cara, deixa eu olhar quanto que temos aqui desse experimento. Essa prateleira aqui tá bonita de se ver, hein? Pô, eu ganho o quê? E onde a gente vai fazer o ninho aonde? Ó, 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 essas... Aí, galera, ó. As nossas prateleiras aqui de documentos falsos, ó, estão lotadas, prontas para serem vendidas. Você tá ligado que o próximo vídeo a gente vai ter que vender, né? Eu acho que o Leandro comprou carteira daqui, hein? Peraí. O povo no ninho, quem vai ficar sentado lá o dia inteiro é o Richard. O Richard que vai chocar o... O Richard vai tentar no... Aqui, eu acho que o... Eu acho que o Leandro, ele comprou... Comprou a carteira daqui, hein, dos documentos. Aí, ó, o programa aqui, Robert, aqui, ó. Você pode começar a usar. Sim, vamos ficar nós dois aqui pra tirar uma... Só nós dois. Só os periquitos mais foda. Só o Benção, ó, Rodrigo. Não, então, peraí. Só a cabeça aí, tá? Eu já vi essa cabeça em algum lugar, hein, tê? Pica ali no fundo verde ali, ó, que eu vou ficar na frente aqui, todo mundo. Vai lá, galera. Vai lá, todo mundo lá, ó. Faz o suruba lá no fundo verde. Ah, beco da suruba, só que aqui não é o número 24, não, né? Aqui o Richard vem de quatro. Olha lá, ó, o Richard, ó, o Richard tá taradão. Tá louco, mano. Aí, ó, peraí. Beleza, galera, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado... Ô, André, sai... Quem tá atrás do André? Se tiverem gostado aí, não se esqueçam de tá deixando o like e se inscrevendo no canal, galera. E passando aí no canal da rapaziada que tá tudo aí na descrição. Manda um salve aí, periquitas. Deixa um like e se inscreve no canal. Nossa, destruiu. Ai, que delícia, periquita ingressa. Cadê? Nossa, o Lucas, salve, me manda um salve. Salve, 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 salve. Salve, 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 salve. Falou, galera. Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis. Fui. Malakonha. Malakonha do hebraico. Malakonha do hebraico.